E aí Ed, bom, a gente vai ter o anúncio do Mortal Kombat ainda esse mês? Não. Tá, mas pelo menos em algum momento desse ano a gente vai saber qual que é o jogo, né? Absolutamente. Ah, é? Quando? Eu provavelmente não deveria falar sobre isso. É, meus amigos, essa novela aí do Mortal Kombat 12, quando o jogo vai ser anunciado, sim, já virou uma novela esse negócio, continua e nós temos que comentar aqui, cara, sobre algumas informações recentes que apontam para um anúncio do Mortal Kombat 12 já no mês de maio. A gente fez um vídeo aqui anteriormente, já tá aparecendo aqui no card pra vocês, se vocês quiserem conferir, onde eu trouxe algumas datas aqui bem prováveis desse anúncio acontecer, incluindo algumas do mês de abril, que já passou há muito tempo aí, então esquece que abril não vai rolar, mas nós temos algumas coisinhas pra poder conversar acerca do mês de maio aí, embora eu acredite que eles ainda possam arrastar esse negócio pro mês de junho. Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá conversar mais um pouquinho aqui sobre Mortal Kombat 12 e quanto que vai acontecer esse famigerado desse anúncio que tá todo mundo louco pra poder descobrir? Já aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse nosso site que é o mailou.net, poder ficar por dentro lá das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, participar de sorteios exclusivos para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, deixa um comentário sobre o tema que a gente vai conversar aqui ou já assiste até o final, que já ajuda imensamente o nosso trabalho. Então vamos lá, meus amigos, qual que é a boa da vez? Eu vou trocar a minha tela pra uma matéria aqui agora do comicbook.com, que diz respeito aí a algumas informações relacionadas a um PlayStation Showcase, que vai acontecer, que pode, na verdade, acontecer, porque a gente não tem confirmação oficial, que envolvem aí algumas pessoas bem conceituadas na indústria, né, que comentaram acerca disso. Então, a gente vai ler essa matéria aqui na íntegra e, ao mesmo tempo, eu vou trazendo algumas informações com base em coisas que já aconteceram pra vocês envolvendo essas pessoas. Vamos lá. Mortal Kombat 12 pode ser revelado em breve no PlayStation Showcase. De acordo com mais de uma fonte, um PlayStation Showcase está programado para acontecer em maio. Para quem não sabe, um PlayStation Showcase é semelhante a um PlayStation State of Play, mas mais substancial, ou seja, um evento mais robusto, com mais anúncios, mais presença de jogos de terceiros, além de first parties aí do PlayStation, né? É mais longo, apresenta jogos maiores e anúncios maiores. Não tem um desde 2021, então já faz algum tempo. Até agora, não há nenhuma palavra oficial sobre esse evento por parte do PlayStation, no caso. Mas há notícias de algumas fontes diferentes de que um show está planejado para o início de maio, incluindo o Jeff Grubb, uma das fontes mais confiáveis do setor. E aí, só fazendo um parênteses aqui pra poder falar sobre o Jeff Grubb, galera, porque eu não sei se vocês se lembram, acredito que algum sim, mas foi o Jeff Grubb lá atrás, quando estavam rolando aí as conversas sobre qual seria o próximo jogo da Netherrealm, já que eles tinham que quebrar do padrão, se seria realmente o Injustice e tudo mais. Ele foi um dos caras que veio a público falando que a Warner tinha tomado a decisão, por conta principalmente de grana, de seguir primeiramente com o Mortal Kombat, né? De o próximo jogo ser o Mortal Kombat, seguido aí do Mortal Kombat 11 e tudo mais. Ele tinha cantado essa bola pra gente há muito tempo lá atrás, veio o Zaslav, que é o chefão da Warner Bros. Discovery, naquela reunião de investidores que aconteceu lá no início do ano e tudo mais, que a gente cobriu em vídeo aqui no canal, e disse que sim, o próximo jogo é o Mortal Kombat 12. Então, o Jeff Grubb, ele é uma fonte, assim, que é bem conceituado, o cara sabe das coisas, o cara conhece muita gente, então, normalmente, quando ele fala algo, tende a ser verdade. Quer dizer que vai acontecer? Não, mas ele é um cara realmente bastante confiável aí pra muita gente, né? Então, bora seguindo aqui a matéria. Onde Mortal Kombat entra em jogo? Bem, de acordo com outro membro da indústria, Nick Baker, Mortal Kombat 12 está programado para ser revelado no próximo PlayStation Showcase. Baker não diz esta segunda parte, mas isso pode significar que o PlayStation terá algum tipo de conteúdo exclusivo, embora, se for o caso, seja muito menor. Aqui ficou um pouco estranho, mas a gente entendeu o cerne da coisa, né? Também pode significar que a PlayStation tem direitos de marketing para o jogo, o que faz sentido, considerando que a Sony agora é dona da Evo. Sim, faz sentido. Somando-se a isso, outro membro da indústria, Jess Corden, também é conhecido esse cara aqui, já ouvi falar dele algumas vezes, parece provocar que Mortal Kombat 12 será revelado em maio em um tweet recente. Se você conectar todos esses pontos, parece haver reivindicações esmagadoras de que o próximo capítulo da série de jogos de luta será revelado no próximo mês. Mas ainda há um grande problema. Eventos como esse são adiados com bastante frequência. Uma vez anunciados, eles são bloqueados em pedra, ou seja, são estabelecidos. É meio difícil que os caras adiarem assim que eles anunciam oficialmente. Então, enquanto não há um anúncio oficial, pelo que eles estão explicando aqui, pode não rolar em maio e ele joga esse negócio lá para junho. Não sabemos. Mas, antes que isso aconteça, eles podem ser chutados internamente por vários motivos. Meu Deus, essas traduções ao pé da letra aqui são as melhores, cara. E isso acontece bastante. Houveram eventos do Playstation relatados para acontecer, que depois acabaram não acontecendo. Em outras palavras, leve tudo isso como um rumor. No momento da publicação, nenhuma das partes envolvidas comentou sobre qualquer um desses relatórios e as especulações que eles criaram. Se isso mudar, atualizaremos a história de acordo. Enquanto isso, sinta-se à vontade para nos dizer o que você pensa. O que você quer ver em Mortal Kombat 12? Quero ver uma caralhada de personagem, muita gente aí da era 3D voltando, uma história mais da hora e sem furos, por favor, né, Tchancholo? Ajuda nós nesse sentido aí também. Mas agora, falando com relação à questão desse Playstation Showcase aqui, cara, já tem um tempinho que esse negócio tá rolando por aí, né? O pessoal comentando acerca de um showcase que vai acontecer do Playstation e tal, já não é de hoje que isso tá rolando. Mas, o envolvimento desses caras aqui, o Jeff Grubb, principalmente, que foi o cara que cantou a bola do Mortal Kombat 12, como eu disse lá no início do vídeo, né? O próprio Jess Corden aqui, esse Nick Baker eu não conheço tão bem, mas o Jess Corden eu já ouvi falar também algumas vezes sobre ele. São caras que conhecem muita gente, estão muito envolvidos na indústria e tudo mais. Então, assim, eles realmente podem saber de alguma coisa com base nos contatos que eles têm. E, de fato, esse Playstation Showcase pode acontecer. Visto que a gente vai estar próximo ali da época da E3, eles disseram lá pro início de maio. Ou seja, já tá acabando o mês de abril, né? A gente vai ver agora quando entra o mês de maio se o Playstation vai confirmar alguma coisa pra nós. Caso não aconteça, eu acredito que eles possam empurrar esse evento, se ele existir de fato, lá pro início do mês de junho, já próximo ali da época da E3, onde vai acontecer também a Summer Game Fest, que é um palco aí muito provável, como eu disse no último vídeo que eu fiz, pra poder acontecer esse anúncio do Mortal Kombat 12 pra nós. A parada, meus amigos, é que a novela do Mortal Kombat 12 continua, eu só queria trazer essas informações aqui pra vocês, que é mais uma possibilidade aí dessa parada aparecer pra nós oficialmente. A gente sabe que o projeto existe, porque o Zaslav, o chefão da Warner Bros. Discovery, falou pra gente naquela reunião lá de investidores, sendo acidentalmente ou não, ele soltou essa pra nós, entendeu? E ninguém veio desmentir. Então a gente sabe que o projeto sim, existe. A gente só tem que esperar mesmo agora pra poder saber quando é que essa novela vai terminar. A gente já cobriu uma outra novela relacionada a Mortal Kombat aqui no canal, quem é das antigas aí se lembra? E tamo aqui esperando poder ver a conclusão de mais uma, né galera? Então deixa aqui embaixo nos comentários agora, o que é que vocês acham dessas informações aqui, principalmente envolvendo esses insiders, esses caras que estão muito por dentro aí da indústria, se vocês já ouviram falar deles e tudo mais. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês. E mais uma vez não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto